Olá galera, mais um vídeo aqui no canal Música inédita, viu? Desraújo A minha vida se transformou no inferno Depois do dia que você saiu daqui Não durmo mais e vivo nos bares bebendo Não me conformo ao saber que te perdi Na minha casa eu não posso mais ficar Tudo que vejo me faz lembrar de você A solidão me obriga a ir por bar E não me importo se vou viver ou morrer Um volte meu amor Nossa casa está vazia Tô morrendo todo dia Me lembrando de você Um volte meu amor Eu estou desesperado Vou viver apaixonado Não aguento mais beber Um volte meu amor Nossa casa está vazia Tô bebendo todo dia Me lembrando de você Um volte meu amor Eu estou desesperado Vou morrer apaixonado Não aguento mais beber Um volte meu amor Nossa casa está vazia Tô bebendo todo dia Me lembrando de você Um volte meu amor Eu estou desesperado Vou morrer apaixonado Não aguento mais beber Um volte meu amor Nossa casa está vazia Tô bebendo todo dia Me lembrando de você Um volte meu amor Eu estou desesperado Vou morrer apaixonado Não aguento mais beber 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 Não aguento mais beber